O que é o seguinte? Quem tem um pouco de paciência Se você não tiver passando nesse aqui Nesse aqui Eu estou aqui com uma iniciativa aqui É um novo ciclo de madeira de metade Eu tenho uma peça de madeira E depois eu vou botar o final Aí você vê como vai ficar bonito Tá certo? Até o pronto Eu mostrei aqui Quando eu estava pintando Agora eu estou mostrando já Pronto, invernizado Aqui nessa peça aqui Aqui é um angelinho Ferro Uma madeira Eu apliquei verniz De madeira Depois eu apliquei A tinta Esmalte sintético madeira e metais Como vocês podem ver aí Tá lindo Depois eu apliquei agora Por último O verniz automotivo aqui Em cima Para proteger E dar esse brilho aí Que vocês estão vendo aí Viu? Tá certo? Um abraço só Aqui tá Não tá meio legal Mas Pegou legal aí Tchau